O desenvolvimento da peça é muito natural, é muito anárquico e tem a ver muito com o espírito, como a pessoa está no dia e na hora. Ser artista é isso. Nós basicamente o que queremos mostrar é arte e pôr a iluminação com arte é das coisas mais difíceis que eu conheço. O desenvolvimento da peça é uma peça. Cada peça é uma peça. Não conseguimos reproduzir duas peças iguais porque é feito à mão e a particularidade do produto não nos deixa na perfecção. Fazer as peças a um milímetro, não dá. Conhecer a parte dos artesãos, quase um ateliê artístico, não é? E toda essa parte é muito mágica. A parte que está por trás, a gente vê esse heripo de uma feira, numa exposição, num catálogo, e imaginamos, sei lá, uma coisa assim muito futurista, mas ao mesmo tempo também muito tradicionalista. Imaginamos mais máquinas do que pessoas, não é? Exato, apesar de se dizer que é um produto feito à mão, mas nunca imaginei que fosse tanto. Há uma componente muito humana nestes produtos que é absolutamente mágico e que dá muita personalidade aos produtos e que os caracteriza, sem dúvida. Como é que começa a construção da peça? Começa com o desenho, é certo? Certo. E a escolha de materiais? Os materiais trabalhamos quase sempre os mesmos. Nós trabalhamos bronze e vidro e, a partir daí, passamos esse conceito de produto, esse desenho, passa a produção, ao departamento de metalúrgia. Eles estabelecem o que são as estruturas metálicas, realizam o trabalho de construção da estrutura e, depois, vai para acabamentos. E aí, onde continuamos a dar acabamento à peça até que chegue cá ao departamento de electrificação. A nível de bronze, nós trabalhamos com esta matéria-prima, porque é uma matéria nobre, porque é mais cara sempre do que os outros e porque nos dá a garantia de sabermos trabalhar este produto como ninguém. Tudo o que aprendemos, com os materiais, com os nossos pais, agora sabemos fazer também com um produto que é muito característico. bronze e vidro. E vidro. O vidro também que usamos, 80% do vidro que usamos é português, feito em Portugal, e cerca de 20% do vidro que fazemos é de Itaba. Isto é muito delicado, não é? É. Esta peça é uma peça metálica que nós pomos para quando vamos colocar o vidro no candelheiro, quando leva o aperto, não partir. Não pode haver enganos, não é? Não pode haver enganos. Esta peça tem que ser encaixada no sítio preciso. Exatamente. Todas elas têm o seu sítio para encaixar. Portanto, a peça aqui é montada para que tenhamos a certeza de que é o produto que se... Está em conformidade. Isto depois vai por parte para o cliente? É tudo desmontado e elevado? Não, é só os vidros. Só os vidros, não? Só os vidros é que são desmontados. Depois a peça vai inteira, vai embalada. Mais delicados, não é? Exatamente. A tecnologia também tem mudado muito, porque aquilo que víamos ser utilizado na iluminação há 20 anos, não é o mesmo que se usa nos dias de hoje. Isto trouxe capacidade inventiva, trouxe capacidade de criação ou limitou? Não, isso aumentou a capacidade criativa. Aumentou e abriu novas possibilidades de aplicação no design do produto e das coleções. Falamos em concreto de quê? O que é que se alturou radicalmente? O LED veio a ser a grande inovação no sector da iluminação, que permitiu, com aumentar o rendimento lumínico, um menor consumo energético dos candelheiros, das luminárias. Toda a gente procura, não é? E permite também reduzir o espaço da fonte lumínica, com o que abre a criatividade para os designers. Tem que haver sempre tempo e espaço para o designer poder criar-se. Mais que haja trabalho e volume de trabalho com os clientes e projetos particulares, tem que haver sempre a criação. Temos que ter sempre em mente, pelo menos uma vez por ano, temos que criar uma coleção nova. Começo sempre por um esboço, mas nem sempre tem que ir ao computador. Muitas das vezes, eu própria, mesmo tendo o conhecimento do 3D e da modulação 3D, gosto muito de contato mais físico com as peças e começar com uma peça de barro, uma peça de cerâmica e começar a moldar e surgir a textura, a forma nas minhas próprias mãos. É um pouco diferente, mas eu própria, mesmo tendo o outro conhecimento e o outro ser mais rápido, gosto de voltar um pouco atrás e fazer um pouco disso também. Indo ao 3D, tem que ser feito em 3D, maculado em 3D, impresso numa impressora 3D e o que sai, é o protótipo, o molde, que vai depois ser tornado numa peça de vidro ou de bronzo. Quando é feito à mão, vai diretamente para a fundição ou para o vidro, para que seja feito o molde. Eu desconfio que estes candidatos são capazes de ser um carro caros. Isso, nós trabalhamos com materiais bons, nobres, é tudo feito à mão, desde o vidro aos metais e, portanto, temos muita mão de obra aqui. Estamos a falar também da vossa aplicação, não é? Exatamente. O vosso trabalho. Nosso trabalho. Que é muito meticuloso. Entrou há quantos anos na empresa? Há 37 anos. Eram os seus patrões, aqueles que estavam permanentemente a acompanhar-vos? Sim, que eram o Sr. Mário Pires e a Dona Helena Pires. Pinham mão na massa também? Também, também, também. O Sr. Mário, na altura, estava na montagem. A Dona Helena também estava aqui. Na altura fazíamos abajures para candeirinhos de mesa e era a parte que a Dona Helena também trabalhava. O meu pai era repuxador, fazia os copinhos em latão para os candeiros antigos, para juntar isso tudo. A minha mãe, como era modista, fazia os abajures. E então era tudo muito rudimentado. Tecido, abajures com um tecido. Sim, meludo. Portanto, a minha mãe ia a Lisboa, a Campo de Orique, comprar estes tecidos aí. Por sua vez, o meu pai era um repuxador. Portanto, levava ao molde as peças de latão e depois fazia-se os candeiros. Na altura. Evoluíram numa garagem. Começam a vender o quê? Candeiros de pequena dimensão, a dar juros? A minha mãe ia para Lisboa, para o Brás e Brás, de elétrico, entregar candeiros. Portanto, a vida era mesmo muito difícil. Do Brás e Brás, como é que chegam ao mercado nacional? O meu pai quis apostar em algo mais profundo e com uma vista diferente para o mercado. Sempre arriscámos como produto, sempre fizemos o nosso mercado, mas sempre com um produto diferente dos outros. Isto deve ter mudado imenso. Sim, mudou imenso. Os candeiros vinham para a montagem, pecinhas por pecinha, chegávamos à montagem. Era tudo montadinho. Atualmente, as peças são elaboradas lá embaixo. Noutra secção que não é esta. Noutra secção que não é esta. Quando chegam à montagem, são eletrificadas e são colocados os vidros. Sim, porque agora tudo tem LED, não é? Exato. Já não há lâmpadazinhas para entrar. Exatamente. Ou se há, são poucas. Na altura, trabalhávamos as lâmpadas incandescentes, depois vieram as... O halogénio. O halogénio. E seguidamente, agora já estamos na fase também dos leites. Quase nem se vê, não é? Quase nem se vê. Temos que dar a procura dos sítios onde estou. E é uma grande diferença entre as peças que fazíamos há 37 anos atrás para agora. Essa é uma das grandes diferenças. E dá para arriscar um bocadinho mais também. Exatamente. Dá para arriscar um bocadinho mais. Há aqui uma peça que eu disponho, que eu julgo que tem significado especial para si. Isto é uma andorinha que dá luz? Ela, em vez de voar, dá luz? Exatamente. A nova coleção voa, a Seripo, foi criada pelo lado de quão fascinante é esta espécie particular de andorinhas, que é a Erundo Rústica, conhecido também como a Andorinhas das Chaminés, que é muito comum em Portugal. E elas fazem aquele bailado elétrico, energético, ao final do dia sempre. Acabou por ser uma paixão um pouco por isso, não tanto pela forma física dela e pelos detalhes das penas e das asas, mas pelo movimento e pela silhueta de bailarina que ela tem, não é? Onde quer que elas estejam, elas são sempre muito talentosas. Ok. Como é que isto dá luz? Ela tem, na parte de baixo, ela tem um LED, que estará escondido por uma parte metálica, de bronze, e quando estão penduradas, isso acontece nas costas. Mas está sempre tudo muito escondido e não se vê. Acaba por só se ver a andorinha a abrigar. Então, em que parte é que a iluminação tem que ser incluída no desenho da peça? Ela tem que estar pensada desde o início. Um contacto com uma peça destas, ao tocá-la, ao vê-la pessoalmente, nota-se as texturas, nota-se que houve ali um contacto de mão humana, que não foi feito por uma máquina. Há ali personalidade, há caráter que tem que ser dado por uma mão humana, por um artesão. Sim. Um artista. E isso nota-se quando se vê ao vivo uma peça. E um candeeiro pode ser um corrimão, não é? Sim. Neste momento, a Seripo já tem uma linha de home compliments, que tem corrimãos, tem puxadores, tem biombos. Isso acaba por surgir um pouco naquilo que os clientes foram pedindo. Eles são muito úteis também nesse aspecto. Exato, a gente está sempre um pouco segundo aquilo que eles nos vão pedindo, as necessidades do cliente. Há aí qualquer coisa neste camieiro que... É o tronco, se calhar. Isso, vai, o tronco. Se calhar, põe-se aqui também, não é, Jô? Mas aqui não tem onde agarrar, Jô? Faltou um deschadouro, só. A empresa dimensiona-se nacionalmente, consegue ganhar esse espaço e quando é que ela consegue ampliar-se para o nível internacional? Qual é o tempo? Ou quais são as pessoas que levam aqui isso? Nós fazíamos as feiras nacionais e já éramos conhecidos. Tínhamos já oito vendedores na empresa e vendíamos a nível nacional muito bem. E esporadicamente fazíamos uma incursão lá fora, mas tipo a picar para ver o que é que dava. E para a exportação e para termos força na exportação tem que se insistir. Não há outra maneira. Muitas vezes insistir sem ganhar, não é? O primeiro ano nós fazíamos notas de encomenda, mas não confirmavam as notas de encomenda. Só que nós festejávamos antes porque julgávamos que a nota de encomenda estava do nosso lado. E não estava. É um facto que o primeiro ano as pessoas olharam-nos, o segundo ano previam. Ah, pô, mas o que é que eles estão cá a fazer novamente? E no terceiro ano começaram-nos a comprar. E aí tornámos cada vez mais uma empresa mais sólida na exportação. E o que é que ofereciam nesse terceiro ano em que começam a vender? Nós começámos com uma pedra natural que se chamava alabastro. Sim. E essa pedra íamos buscar a Espanha. Só que eu penso que sabíamos trabalhar melhor essa pedra do que os próprios espanheiros. Os espanhóis copiavam tudo uns dos outros. E de repente apareceram uns portugueses a fazer de uma maneira diferente. O que é que vocês fizeram, então? Fizemos só o que sabíamos fazer aqui já. Pusemos na pedra. Desde acabamentos diferentes. É uma pedra candeeiro? Sim. Sim. Eram pedras naturais com veios. Algo bastante diferente. Como a pedra era natural, já começou a parte da natureza na nossa empresa. E, portanto, os moldes começaram a existir para fazer troncos, tipo veios, que ajudaram muito. O lado orgânico da empresa. O lado orgânico da empresa. Vem muito daí também porque começámos a usar uma pedra que saía do solo normal e depois era transformada. Esta viragem, ela dá-se no início da década dos anos 2000. Sim. Ela surgiu já com os filhos dos fundadores, com a dona Hilda, que tinha aquela paixão pela natureza, pelos detalhes orgânicos. E que já se faziam algumas aplicações na altura de detalhes orgânicos nas peças anteriores. Já havia, assim, uma pequena intenção. Alguns detalhes já florais e de folha. Já indiciava alguma coisa, não é? Sim, sim. Já havia ali uma intenção. Até que há, de facto, esta viragem, por decisão unânime de todos os filhos dos fundadores, há esta viragem de vamos, então, abraçar o conceito orgânico. Vamos tornar-nos distintos por isso. E funcionou. Funcionou bastante porque permitiu à Serip inserir-se no mercado estrangeiro e ficar demarcado no mercado estrangeiro por esse mesmo motivo. Portanto, por uma empresa que tem um design orgânico bastante elegante, que trata a natureza de uma forma escultórica, com iluminação, e não havia nada de equivalente na altura. Começam a ter procura internacional. O que é que fazem ao mercado nacional? Que era a vossa garantia, que era o vosso ganha-pão. O mercado nacional, durante três anos, foi o sustento de todo o investimento que fizemos em feira. E os investimentos em feira são sempre para cima de três dígitos. É muito caro fazer feiras internacionais. E, portanto, sustentou até começar a existir o contrário. Quando falamos de feiras, não falamos de feiras para o público. Vocês trabalham para... Trabalhamos sobretudo para arquitetos, interior designers, decoradores. Feiras do ramo, não é? Profissionais, sim. Nós vendemos sempre através deste tipo de clientes. Os nossos clientes são os arquitetos. É difícil trabalhar um cliente final se ele não é orientado por um profissional que faça o conjunto. O cliente normal pode encontrar as vossas peças em algumas lojas de especialidade. Isso leva-me a perguntar-vos se vocês não estão a pensar em também entrar nesse mercado, que é de ter loja de iluminação vossa. É uma possibilidade que estamos a estudar. Ter uma loja só com a marca Serip, sim, estamos a valorar isso. É um facto que já temos parceiros que já estão a realizar esse tipo de investimento. Franchais? Parecido, similar. Não é, mas é similar. Já temos lojas monobran em alguns mercados, onde só se vende exclusivamente o produto Serip. Esse crescimento já atingiu todos os continentes? Vocês têm um candeeiro? Têm uma peça de vossa? Não, em todos os continentes, definitivamente. Temos lojas com a nossa marca. Ainda na semana passada fui visitar uma loja em Moscovo, na rua que vai dar ao Kremlin, que é uma loja que tem o nosso logotipo em grande. A marca é muito importante para nós. Sabendo fazer o produto, neste momento, apostamos na marca. Serip tem que ser algo que as pessoas tenham uma ligação com um nível de produto de alta qualidade e com um estilo muito próprio. Quais são os melhores mercados, atualmente, para vocês? O sul-asiático. Temos um mercado inglês que é muito reexportador. Os melhores gabinetes de arquitetura são em Inglaterra, são em Londres. E, portanto, depois fazem toda a pompa. Para os clientes dos próprios, não é? Exatamente, percebo. E os melhores, nós trabalhamos com dos melhores gabinetes de arquitetura em Inglaterra. Ora, vendendo para todo o mundo, esse volume de negócio para vocês corresponde a que percentagem, aproximadamente? Para aquilo que vocês produzem? 98%. 98%. A nível mercado nacional é residual. Vocês vendem pontualmente uma peça ou outra para Portugal, é isso? Mas, neste momento, vendemos... Aumentámos quase o dobro neste primeiro semestre... Em Portugal? Em vendas, sim. É bom ter estrangeiros a comprar casas em Portugal. Temos umas novas instalações a cerca de 400 metros daqui, com 6 mil metros quadrados de área coberta, com 10 mil metros, será o nosso futuro. Conseguimos perspectivar o futuro próximo nestas instalações. E daqui a 20 anos? O conceito do produto e da nossa mentalidade acho que se vai manter. De toda maneira, não como trabalhar o produto, porque somos irreverentes nessa área. Gostamos sempre da busca de algo diferente, mas a própria mentalidade dos ensinamentos de gerações anteriores acho que deve perdurar. Se nós olharmos para as gerações anteriores, aprendemos sempre a perdurar. Já passaram muitos anos, desde a abertura da empresa pelos pais, o que é que eles pediriam se aqui estivessem connosco, observando esta dimensão e observando o resultado daquilo que eles começaram há tanto tempo. Os meus pais ficariam contentes. E isso seria um motivo de orgulho para todos. Na amadora para o mundo, não é? Sempre. E se sim falo para o mundo, não é? A morte para o mundo de eu, não é? E isso é muito lindo, mas! Amém.